Olá pessoal, tudo bom com vocês? Simpatia de hoje, simpatia da aliança, isso Essa simpatia pessoal, é pra ele ou ela ficar correndo atrás de você dia e noite Ficar correndo atrás de você, doidinha ou doidão, atrás de você Mas só faça se realmente você quiser que essa pessoa corra atrás de você, tá? Se não quiser, não faça porque a pessoa vai ficar amarradona em você, vai ficar correndo atrás de você, tá? E a gente vai precisar pessoal, de dois papéis cortados dessa forma, tá? Dois papéis, brancos né, não pode ter linhas, tem que ser papel branco Uma linha vermelha, não pode ser de outra cor E caneta azul, também tem que ser azul, tá? E pessoal, só lembrando, tá? Se vocês quiserem colocar o nome de vocês na oração, coloque aqui embaixo, tá? O nome de vocês na oração ou de um ente querido que esteja passando por algum problema Coloque aqui embaixo que todo dia, às 6 horas da tarde, às 18 horas A gente faz orações pra você ou pra essa pessoa, tá? Então coloque o nome dela aqui, que é bem-vindo, tá? E eu peço pra que vocês compartilhem esse vídeo, tá? Com seus amigos, seus colegas, compartilhe ele Porque você vai estar ajudando uma pessoa E também vai estar ajudando o canal aqui também Porque o YouTube vê que os meus vídeos são bons E acaba também indicando pra outras pessoas, tá? Então vamos lá pra simpatia, ó Você vai escrever o seu nome aqui, ó Seu nome, tá? E o nome da pessoa amada, né? Tá? Então seu nome, né? E o nome da pessoa amada Correto? E aí o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai dobrar esse papel assim, ó Aí você vê aí o tamanho certinho, tá? Vê o tamanho certinho que vai servir pra você E aí a gente vai, ó Só enrolando aqui, ó Ó, tá vendo? Eu enrolei, ó Como que ele ficou, tá? Se você quiser enrolar mais, você pode também Se não, pode deixar assim, tá? E aí a gente vai unir essas duas pontas aqui, ó Por isso ele tem que ser um pouquinho grandinho, tá, pessoal? Pra não ficar muito pequenininho Mas ficar pequeno também não tem problema, tá? Ó A gente vai unir as duas pontas, né? Se quiser unir essas duas pontas com a linha também pode Tá? Não tem problema É que aqui pro vídeo não ficar longo, né? Então eu vou fazer assim, ó Você vê, ó Vai ficar duas alianças Tá? Duas alianças Uma sua e outra da pessoa amada E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pedaço dessa linha Vermelha, tá, pessoal? Não pode ser de outra cor, tá? Tem que ser vermelha E a gente vai Amarrar As duas alianças, tá? Deixa eu só colocar aqui Ó Vamos colocar aqui dentro, tá vendo? E agora a gente vai fazer Vai dar três nol E vai fazer três pedidos, tá? Então cada nol Você vai pedindo Você vai dizendo Que você está amarrada Ou amarrada em mim Opa Escapou a ponta aqui Opa Vamos lá, de novo, hein? Que você vai estar amarrado em mim Amarrada ou amarrado, tá? Prontinho, pessoal Dei três nols, tá? Em cada nol, pessoal Você vai falando Que você está amarrado em mim Que você está amarrado E nunca mais saia da minha vida Que você nunca mais tenha olhos Para outra pessoa, tá? E você vai fazendo os seus pedidos Dentro desses três nols, tá? Feito isso, pessoal O que a gente vai fazer? A gente vai pegar E vai levar essas duas alianças E vai levar Ou no fundo do seu quintal Se você tiver um quintal de terra Ou em algum jarro de planta Que você tiver Faz um buraco E enterra lá dentro Dizendo Você nunca mais sai da minha vida Você nunca mais sai do meu coração Você nunca mais vai ser de ninguém Você vai ser só meu E de mais ninguém Enterra Deixa lá E vira as costas E nunca mais você mexe Mais ou menos dentro de três dias Essa pessoa já vai estar de volta Simpatia, pessoal Fácil, tranquila de fazer Mas muito forte Por isso que eu falei no início Só faça Se você realmente quiser Essa pessoa de volta Tá? Só faça se realmente Você gostar dessa pessoa E querer ela no seu pé Porque ela vai ficar amarrada no seu pé E nunca mais ela vai sair da sua vida Então Só faça Nessas condições Tá? E como eu disse a princípio Dá um like No nosso canal No nosso vídeo Compartilhe esse vídeo Com outras pessoas Além de você ajudar outras pessoas Você está ajudando o canal E também se você tiver Querer colocar o seu nome na oração Ou o nome de uma pessoa querida Nas orações Coloque aqui embaixo Tá bom, pessoal? Essa era a simpatia de hoje Um abraço E até mais Tchau, tchau 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 Tchau